No balanço dessa canoa De marola em marola essa água Me leva pra beira, me leva pra duna Pra longe daqui Eu pisando essa areia Você vai pedir pra eu ficar Eu pisando essa areia Você vai pedir pra eu ficar Eu não vou mais embora, eu perdi Foi a hora, eu fugi pro outro agora E o tempo ainda tá pra chegar Meu caminho quem fez foi o vento Que a cada momento carrega essa vela Pra dentro do mar Eu ficando à toa você vai me achar Eu ficando à toa Você vai me achar De marola em marola essa água Me leva pra beira, me leva pra duna Pra longe daqui Eu pisando essa areia Você vai pedir pra eu ficar Eu pisando essa areia Você vai pedir pra eu ficar Eu não vou mais embora, eu perdi Foi a hora, eu fugi pro outro agora E o tempo ainda tá pra chegar E o tempo ainda tá pra chegar Tá pra chegar Meu caminho quem fez foi o vento E a cada momento carrega essa vela Pra dentro do mar Eu ficando à toa Eu ficando à toa você vai me achar Eu ficando à toa você vai me achar Eu ficando à toa você vai me achar É que ficando à toa você vai me achar